É fantástico porque é uma bienal diferente de todas as bienais em que eu já tenho participado, pelo número de participantes e especialmente pelas atividades que envolve e a diversidade de exposições associadas à bienal. Participar numa bienal onde acontecem tantas coisas em simultâneo, onde no dia da abertura da exposição, a do concurso, a do Douro, é sem dúvida nenhuma um grande desafio e temos que render a nossa homenagem aos organizadores, à organização, portanto a atividade é uma coisa complexa, sem dúvida nenhuma. Uma maneira de educar públicos, logo para começar, é uma maneira de os jovens que estão aqui a participar, os jovens e as crianças vão ter curiosidade de saber o que é que se passa depois nas exposições, vão de determinada maneira arrastar as famílias, o que quer dizer que é um grande investimento, investir nos públicos jovens é sempre importante, não só pelo aspecto pedagógico e didático que isso envolve, mas também em termos de promoção de um evento com esta dimensão, como é a primeira bienal de Gaia. Continuo com o tema máscara, o rosto da máscara, portanto dentro desse universo vão poder ver alguns trabalhos. Legenda por Sônia Ruberti